Oi Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Tiago. Semana cheia aqui no Senado, hein? É sim, Eni. E isso significa que temos muita informação do nosso Senado Notícias Revista. Temos sim. Vamos ver no programa de hoje. Os projetos aprovados na primeira semana de esforço concentrado dos senadores. O último episódio da série sobre segurança pública. E uma entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Senado Notícias Revista começa agora. Foi uma semana produtiva. Os senadores analisaram no plenário mais de 20 matérias. É o chamado esforço concentrado por conta do período eleitoral. Entre os itens aprovados estão medidas provisórias para beneficiar os caminhoneiros e o projeto que tipifica a importunação sexual, crime que muitas vezes ocorre em transportes públicos. Confira a reportagem de Karine Peluso e Soraya Mandanha. Na terça-feira, dia em que a Lei Maria da Penha completou 12 anos, o plenário aprovou a tipificação para o crime de importunação sexual, criando um tipo penal de gravidade média para os casos em que o agressor não comete tecnicamente estupro, mas também não deve ser enquadrado em uma mera contravenção. Transformar em crime diversas situações que, apesar de profundamente vexatórias, agressivas e violentas, estavam enquadradas em meras contravenções penais. É um crime de importunação, é cadeia, tem anos de cadeia, e isso mostra que a seriedade do que aconteceu é muito, muito grave e agora é correspondida em termos da punição. Os senadores aprovaram a medida provisória que trancava a pauta do plenário. Ela prorroga contratos temporários de pessoal em três ministérios. Por tempo determinado, Ministério da Cultura, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Em seguida, o plenário aprovou a proposta da Câmara, que padroniza a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social. Qualquer casa que tiver o símbolo dos suas, qualquer família vulnerável que vai pedir um cadastro para poder conseguir um emprego ou quer se inscrever no Bolsa Família, num programa social, mesmo de habitação, vai saber pelo símbolo que aquela casa atende, através da sua equipe, o Sistema Único de Assistência Social. Na pauta da quarta-feira, um dos assuntos foi a greve dos caminhoneiros de 2018, uma paralisação de motoristas autônomos por todo o Brasil, que ocorreu em maio. Na primeira semana de esforço concentrado, o Senado aprovou duas medidas provisórias que o governo federal negociou com os caminhoneiros para acabar com a paralisação de maio. A primeira determina a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, contratar um mínimo de 30% dos serviços de transporte de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos. A outra MP isenta os caminhoneiros de pagarem pedágio sobre eixos suspensos quando circularem sem carga. A pacificação foi feita, o texto ainda provisório é um reclamo dos caminhoneiros, é um compromisso do governo. Eu peço à V. Exª e aos pares que considerem este texto como parte do entendimento entre caminhoneiros e o governo para encerrar um processo de greve que causou gravíssimos prejuízos à economia brasileira e que não puderá, por hipótese alguma, na minha opinião, se repetir. O Senado também aprovou uma medida provisória que prevê indenizações para policiais rodoviários federais que trabalham durante a folga. Essa situação ocorreu muitas vezes durante a greve dos caminhoneiros. Os quadros da Polícia Rodoviária Federal estão comprometidos pelo número insuficiente de agentes de policiamento rodoviário. Sendo assim, eles estão sendo obrigados a trabalhar em turnos prolongados e esse trabalho adicional não estava sendo devidamente remunerado. Os senadores também aprovaram a marcação antecipada e gratuita de assento em voo operado em território brasileiro sem cobrança. Nós votamos em dois dias, talvez, o que muitas vezes a gente não consegue votar em um mês. Votamos mais de 20 matérias. Nós votamos matérias importantes aqui, do ponto de vista de segurança pública, de ação social, de turismo, de acordos bilaterais. Aprovamos três matérias de interesse do Ministério Público na questão do combate à criminalidade externa, inclusive. Então, nós votamos 20 e tantas matérias em dois dias. As comissões também votaram diversas propostas nesse esforço concentrado. A Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo, aprovou um projeto que dispensa as empresas que desejam pedir recuperação judicial de apresentar documentos de quitação de tributos. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A preocupação dos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos é com o aumento no número de empresas que estão falindo. Segundo dados do Serasa Experian, de janeiro a março deste ano, foram feitos 385 pedidos de recuperações judiciais, um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período de 2017. A recuperação judicial é a reorganização econômica, administrativa e financeira das empresas feita com a intermediação da justiça. Mas só as empresas que quitarem todos os débitos tributários têm acesso à recuperação judicial. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos revoga essa exigência prevista tanto no Código Tributário Nacional como na Lei de Falências, mas essas dívidas ficam apenas suspensas. Assim que a empresa se recuperar, terá que pagá-las. A empresa, a hora que ela estiver se recuperando, ela vai pagar esses débitos também. Lógico que não entra, não há prescrição desses débitos, e sim uma possibilidade deles poderem fazer, encaminhar o seu registro, o seu pedido de recuperação judicial sem que esses débitos sejam quitados, porque elas não têm condição de quitar. São empresas que não têm condição de pagar as suas dívidas, não têm condição de quitar esse débito e precisam entrar em recuperação judicial para que elas possam se recuperar e voltar a gerar emprego, gerar renda e pagar, inclusive, as suas dívidas. É alarmante o número de casamentos precoces no Brasil. De acordo com o estudo da ONU e do Banco Mundial, 36% das mulheres se casam antes dos 18 anos no Brasil. É sim, Eni, um número expressivo, mas o Senado deu mais um passo para impedir que crianças se casem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe o casamento de menores de 16 anos. A proposta vai ser analisada agora em plenário. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de registros de casamentos infantis. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela ONG Promundo em 2015. Segundo o estudo, 3 milhões de brasileiras se casaram antes de completar 18 anos. Maranhão e Pará têm os maiores índices de casamento precoce. Estudos também revelam que hoje no Brasil, 88 mil meninas e meninos entre 10 e 14 anos vivem em uniões consensuais, civis ou religiosas. Caroline se casou e teve uma filha aos 13 anos. Me arrependo bastante. Agora eu espero terminar totalmente os meus estudos, fazer uma faculdade para conseguir um trabalho melhor, para que meus filhos não venham passar por o que eu passei. Além de atrasar o processo de escolarização, o casamento infantil tem outras consequências. E isso tem impactos na vida futura, nas chances de ingresso no mercado de trabalho, no acesso que ela vai ter mesmo no futuro. Em relação à saúde, porque ela antecipa vivências que o corpo dela não está preparado para isso. Geralmente vem a maternidade e aí o corpo vai sofrer com isso. Além disso, ela vai ter que cuidar de uma criança. O projeto, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, proíbe o casamento de menores de 16 anos de idade, o que hoje é permitido pelo Código Civil. Hoje, se a menina está grávida, pela lei não é mais obrigada a casar, porque era aquela história de que teve a desonra, tem tão casa, não tem processo. Isso não existe mais. Mas no Código ainda existe, no Código Civil. Então, esse projeto de lei, ele acaba com essa possibilidade. Antes dos 16 anos, você não casa no Brasil. Uma criança não foi feita para se casar aos 12, 13 anos de idade. Ela foi feita para estudar, para crescer, para brincar, para ter relações, para criar sua personalidade e nunca para se casar com 12 anos. Na segunda-feira, uma das principais notícias era a agenda do plenário na volta do recesso parlamentar. A medida provisória, que prorroga 187 contratos de três ministérios, era o primeiro item a ser votado, pois estava trancando a pauta e impedia a votação de outras matérias. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era a aprovação em plenário do substitutivo da Câmara ao projeto do Senado, que aumenta a pena para o estupro coletivo. O texto também torna crime a importunação sexual. A chamada vingança pornográfica e a divulgação de cenas de estupro. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação em plenário da medida provisória que garante a isenção de pedágio em todo o território nacional para o eixo suspenso dos caminhões que viajem sem carga. A AMP foi uma das iniciativas do governo federal para solucionar a greve dos caminhoneiros que paralisou o país no mês de maio. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a declaração do presidente do Senado, Eunício Oliveira, sobre a proposta do Supremo Tribunal Federal de reajuste de 16,38% nos salários dos ministros. Eunício disse que o aumento deve respeitar o teto de gastos e que será analisado pelo Congresso com calma. Ele lembrou ainda que a autonomia dos poderes deve ser respeitada. Um curso online gratuito de permacultura e o licenciamento ambiental em análise no Tribunal de Contas da União. Temas da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com a jornalista Roberta Cruz. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União iniciou uma auditoria no licenciamento ambiental. Hoje, o licenciamento segue uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e uma lei complementar em vigor desde 2011. Mas diversas propostas de mudanças do processo vêm sendo apresentadas no Congresso Nacional. Daí a importância dessa auditoria do TCU, que pretende avaliar o que não é eficiente no processo. E para quem tem interesse em descobrir os caminhos para uma vida ecologicamente correta, uma boa pedida é o Workshop Escolhas Sustentáveis, oferecido por Cláudio CJ, Mestre em Desenvolvimento Sustentável e Engenheiro Florestal. Destinado a pessoas comuns, sem a exigência de conhecimentos prévios, o curso é online e inteiramente gratuito. Cláudio CJ é fundador do Instituto Ipoema, voltado para a difusão da permacultura e também vencedor do Prêmio de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil em 2011. Para se inscrever no curso, é só acessar o endereço eletrônico do Instituto Ipoema, que você vê aqui na tela. Esse foi o Momento Eco. Na semana que vem a gente volta com mais informações sobre a preservação ambiental. E no último capítulo da série sobre segurança pública, as propostas do governo começam a tomar forma, enquanto a intervenção federal no Rio de Janeiro, depois de um expressivo apoio inicial, apresenta resultados distantes das expectativas. No Congresso Nacional, dezenas de projetos prevêem penas mais duras e reduções de benefícios, como regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas mudanças nesse sentido não têm se mostrado eficazes na redução da criminalidade. Mais do que uma pena grave para evitar crime, mais do que isso, você tem a certeza da punição como um elemento muito maior e inibidor. Então hoje nós temos no país tribunais que levam seis, sete anos para julgar uma apelação criminal. No Brasil, só 6% dos homicídios são solucionados. A disputa política e a falta de integração também contribuem para isso. Eu acho que nós temos que diminuir essa politização na área da segurança, né? Porque a cada governo que entra, seja federal, estadual, municipal, nós temos a troca desses comandos, né? Muitas vezes, inclusive, o secretário de segurança que acaba ocupando esse cargo não tem competência para tal. Quando ele começa a entender efetivamente do assunto, muda o governo, ele é substituído e aquilo começa tudo de novo. Em fevereiro de 2018, o Congresso colocou em pauta o Sistema Único de Segurança Pública, que virou lei ainda no primeiro semestre. Ele determina a troca de informações, a cooperação entre as diversas polícias em todos os níveis, a integração com os órgãos de inteligência, cria um padrão para os registros de ocorrência, prevê metas de excelência e avaliações a cada ano. Estados, Distrito Federal e municípios terão que instalar conselhos para participar das decisões. Eu considero um avanço à medida em que, por lei agora, as organizações policiais, as organizações da segurança pública de todos os Estados brasileiros e as da União serão obrigadas a trabalhar em forma integrada. O desafio é financiar o SUS, porque a partir de agora é ter recursos financeiros constantes, previsíveis, que possam garantir que essa nova metodologia funcione na prática. Nessa questão do Sistema Único de Segurança Pública, a intenção é a melhor possível, mas a forma de execução, quer dizer, pelo menos até o momento, ela foi precária. Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Um batedor da Polícia do Exército percorre o trajeto da região do Complexo da Maré à Zona Sul, abrindo caminho para as tropas da Intervenção Federal. Uma medida sem precedentes, com participação das três forças de duração prevista até o final do ano. Mão na parede, Estadão! Mão na parede, Estadão! Vou te levar detido! No meio da comunidade, haverá um método para identificar com segurança quem realmente está ligado ao crime. Bala perdida não tem olho. Oprimidos pelo narcotráfico e pelas milícias, moradores das comunidades do Rio temem ser as próximas vítimas no confronto entre o crime e as forças da intervenção. Para a segurança pública, não existe solução simples nem uma única resposta. Mas cabe ainda uma reflexão à mídia, aos profissionais da comunicação. Enquanto milhões de brasileiros anônimos trabalham duro no dia a dia para ganhar o seu sustento, não podemos cometer o erro de transformar criminosos em celebridades. Parte da mídia brasileira hoje afalha ao fazer da violência urbana um objeto de audiência. É necessário que os meios de comunicação tenham, antes de todos os setores, uma visão de futuro. O principal papel de cada cidadão antes dessas eleições, onde esse tema de segurança pública é tão central, é se informar. Não há solução mágica na segurança pública. Não existe só uma resposta. Mas há solução. E ela passa pelo envolvimento de todos nós. Aproximar o Judiciário, o Ministério Público e as polícias. Essa é a proposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para melhorar o combate ao crime organizado. O ministro esteve no programa Constituição 30 anos e falou à TV Senado sobre segurança pública. Ministro, aproveitando a sua experiência no Executivo e no Ministério Público, o senhor defende uma aproximação do Judiciário, Ministério Público e das polícias. Como é que essa aproximação seria possível e como é que isso poderia resolver a questão da segurança no país? Não há, não há, eu afirmo isso, não há possibilidade de nós melhorarmos a segurança pública de forma mais imediata, entendendo que é só uma questão de polícia. Obviamente, segurança pública, para melhorar, tem investimento em educação, saúde, a questão cultural, mas de cara nós temos que aproximar o Ministério Público e o Judiciário da polícia, porque senão não há o bom combate à criminalidade organizada. Eu tive a oportunidade de entregar até aqui no Congresso, para o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o senador Eunício, propostas para combate à criminalidade organizada. Eu repito esse bordão há muito tempo, o Brasil prende muito, mas prende mal. O Brasil tem que prender crime violento, criminalidade organizada, pena privativa de liberdade. E as demais, os crimes mais leves, tem que ter uma sanção rápida, só que não necessariamente prisão. Alguém que furta, eu não tenho direito de furtar, está descumprindo a lei, mas não precisa ficar preso. Não teve violência ou grave ameaça, pode cumprir. É uma prestação de serviço à comunidade, prestar serviço numa escola durante seis meses, um ano, nos fins de semana. A proposta prevê a possibilidade de acordo judicial para esses delitos leves, já na audiência de custódia. Nós diminuiríamos 70% do volume da justiça criminal. E a partir disso, nós pegaríamos esses juízes, membros do Ministério Público, diríamos excedentes nos crimes leves, montaríamos equipes para atuar próximos à polícia. Como, por exemplo, é outra proposta, é varas colegiadas para o combate à criminalidade organizada. Não é possível, e nós temos exemplos de juízes que foram mortos, outros ameaçados, não é possível que a polícia investiga em equipe. O Ministério Público investiga e denuncia em equipe. Criou força-tarefa ou grupos contra o crime organizado. E aí cai o caso para um único juiz. E ele é ameaçado. Se você faz uma vara conjunta, você permite que haja mais tranquilidade para atuar. E mais proximidade, uma vara conjunta especializada. Eu tive essa experiência não só como promotor, mas também como secretário da Justiça e depois da Segurança Pública. E como ministro da Justiça. O governo não patrocinou essa proposta enquanto o senhor era ministro? Essa proposta, o governo deu todo o apoio na montagem da proposta. A Segurança Pública não se faz sozinho. Essa foi a minha grande bandeira no Ministério da Justiça e depois Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, durante quase nove meses iniciais, eu fiz reunião com várias reuniões, com todos os secretários de Segurança, todos os secretários de Assuntos Penitenciários, todos os secretários de Justiça, todos os procuradores gerais, presidentes dos tribunais, comandantes da PM, comandantes da Polícia Civil, os delegados gerais. Todos dando propostas para que, em janeiro de 2017, nós pudéssemos lançar o Plano Nacional de Segurança Pública. Em agosto, eu retomei a convite do presidente da Câmara e depois, em conjunto com o presidente do Senado, essas propostas legislativas que nós tínhamos indicado já no Plano Nacional de Segurança. E aí, com uma comissão, aperfeiçoamos e fomos mais além. O Sistema Único de Segurança Pública encampou parte dessas propostas? O Sistema Único, ele dá o, vamos dizer, o feche dessas propostas, ele permite o desenvolvimento dessas propostas, porque ele traz para dentro da segurança, por exemplo, as guardas civis metropolitanas. E prevê uma aproximação maior da Justiça e Ministério Público. E, a partir disso, as leis específicas, que já entregamos em maio, os projetos de lei, vão detalhar isso. E a TV Senado exibe hoje o segundo episódio da série Testemunha da História, que faz parte das comemorações dos 30 anos da Constituição. A série conta fatos históricos do período da Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1987 para reescrever a Constituição brasileira. E, neste segundo episódio, o repórter do Jornal de Brasília, em 1984, Expedito Filho, relembra o clima que tomou o país na época das diretas já. E conta como foi a noite de votação da emenda Dante de Oliveira, quando a proposta de eleições diretas para a Presidente da República foi derrotada. E nós ficamos por aqui. Vamos conferir agora o segundo episódio da série Testemunha da História. A população tinha muita esperança. A população, ela acreditava. Mas quem cobria sabia que era muito difícil. O clima foi bem de ressaca. Era como se tivesse perdido uma copa, essa sensação que o brasileiro tem. Quando leva o 7 a 1, era mais ou menos a sensação. Mais uma vez perdemos. Em 1984, eu tinha 25 anos, eu já era um repórter de política do Jornal de Brasília, já cobria o Congresso diariamente, sentava aqui nesse comitê. E vivi toda aquela movimentação, aquela enorme movimentação popular, que acabou no movimento direta já. Na virada da década de 70 para a década de 80, já permitia um certo risco. Você já ousava um pouco mais. Você já ia tentando saber qual era o limite da censura. Mas durante a votação das diretas, foram 60 dias de censura. Aí sim, nós voltamos àquela dificuldade inicial do regime militar. Do Newton Cruz estar com o cavalo, batendo em carro, enfrentando os buzinaços pelos eixos monumentais e tal. E um dia antes, os estudantes da UNB tentaram entrar no Congresso. Naquela confusão, foi o suplicio em uma frente de parlamentares de vários partidos. Eles negociaram uma saída pacífica. Bom, quando chegamos ali atrás, o exército veio para cima. E foi pau, e foi tiro de gás. E prenderam os jornalistas, prenderam os estudantes. Eu fui um dos detidos. O dia da votação também foi um dia muito tenso. Eu me lembro muito bem, o clima para chegar aqui era uma dificuldade. Você passava por barreiras, você tinha que comprovar que era jornalista e tal. Para entrar no Salão Verde era uma dificuldade. Mas eu me lembro, no cafezinho, todas as conversas, mesmo sabendo que a emenda não passaria, todas as conversas eram nessa direção. Precisa dar um novo passo, precisa construir um novo país. A gente precisa sair desse ciclo vicioso de sempre acabar em uma ditadura. Foi uma votação que se arrastou. Eu não tenho noção do tempo. E eu sei que demorou muito. E aí, lá para a madrugada, não me lembro exatamente a hora, veio o resultado. A proposta foi rejeitada pela Câmara. O presidente foi lá. Está em entrada a sessão. A reação, uma reação impressionante. O hino nacional começou a ser cantado de forma espontânea. Aquela sensação de frustração. Nós tínhamos que trabalhar, né? Tinha que entregar o jornal no dia seguinte, né? Então isso aqui virou uma confusão. Todo mundo batendo na terapia. Para ver o jornal fechar. Para ver se pegava ainda o mais cedo possível nas bancas. No dia seguinte, ressaca. Ressaca. Se você pegar as manchetes, você vai ver que tem a palavra frustração. Você vai ver que tem a palavra derrota. Mas eu acho que ali você começou a construir realmente, com aquela derrota, o processo de transição para a democracia. Daí porque eu acho que a emenda da André Oliveira foi muito importante. Foi uma geração que vivenciou muita coisa. E tiveram um papel super importante na história. Como testemunho da história do poeta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti